Vamos lá então, nossa sequência de hoje é uma sequência um pouco mais trabalhada na elegância, a gente começa a sequência com uma base, cada um pra sua direita, vem e para, chegando a direita o cavaleiro libera a mão direita dele e faz o giro da direita pra esquerda e ela vem na base, a mão esquerda fica relaxada aqui embaixo, um e para. Beleza, fez o giro, a mão esquerda vai parar aqui nas costas dele, aqui na altura da cintura, abaixou o tronco e vai passar na base pra direita aqui, enquanto a dama faz uma base, vem e para uma base, cada um pra sua esquerda, um e para, esquerda no alto do cavaleiro hoje, direita da dama é a que tá no alto, vai ser giro, bate e volta pra dama, ele vai na base e volta na base, ela vai girando e volta girando, vem, um, três e quatro e volta e para o cavaleiro vai abraçar a mão da dama aqui na base, tá, ele vai fazer a base dele pra direita, vem, um e para, fez o ganchinho, pôs nas costas, passou na base e vem, um e para, aqui vai acontecer um giro simultâneo, tá, ela gira da esquerda pra direita e ele também, vem, um e para, vai voltar o mesmo giro simultâneo, só que agora o cavaleiro vai passar por baixo da mão esquerda dele aqui, vem, um e para, sai com a esquerda no alto, ela gira, vem, um e para, aqui já é direto, acabou o giro dela, porque ela tá com a mão esquerda pra dama, o cavaleiro vai fazer um giro pra frente enquanto ela vem na base, vai passar por baixo das duas mãos, vem, um, dois, três, para, acabou o giro dele, toca na cintura da dama, também é tudo uma sequência, uma sequência só, ela gira, vem, um, dois, três, para, gira simultâneo, cada um pra sua esquerda aqui, perna direita pra trás, tá, levantando as duas mãos, vem, um, dois, três, para, ela gira, um, dois, três, para, ele gira, um, dois, três, para, lado, beleza, direto fica assim, eu vou fazer de costas aqui pra você vir, um, um, cavaleiro, faz um giro, passou na base, agora, uma base, bate e volta, a dama gira, volta o giro, abracei a mão da dama, passei na base, guia o cinto do tanque, retorno em cima, a dama gira, levei até a mão esquerda, girei pra frente, simultâneo, ela gira, ele gira e paga, beleza, lembrando, o passo que a gente faz com a mão solta, evita deixar a mão bamba aqui, porque, né, o neto de olhinho, imagina se tá no rolê aqui, a dama faz o giro, a cavaleiro faz o giro, levei até o treino, o primeiro giro, beleza, postura, porque samba rock é dança elegante, sacolão das artes, terça-feira, obrigado por assistirem, dá um curtir aí, que puderem, salve de pão para vocês, beleza, e aí você você ó e aí e aí e